Bom dia, querido amigo, querido irmão, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um de vocês que nos acompanha e extensão também a toda a sua família. Iniciamos ontem uma nova série de devocionais intitulada Não Ameis o Mundo e é a respeito disso que nós vamos continuar meditando hoje e para isso eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua bíblia em Mateus capítulo 5 nós iremos ler os versos 13 a 16 e entender qual é a proposta de Cristo para todo o seguidor dele, para todo discípulo, para todo cristão. É importante a gente lembrar que os dias atuais que nós nos encontramos, nós temos muito a presença daquilo que nós chamamos de secularização. A secularização da fé cristã é uma marca desse momento histórico que nós chamamos de pós-modernismo, que alcança os nossos dias, né? Pós-modernidade. E o que seria a secularização? Seria exatamente o momento em que a a igreja e a fé cristã tem cedido espaço gradativamente para que a cosmovisão do mundo, ou seja, uma visão de mundo das pessoas e da sociedade, comecem a dizer como deve ser enxergado e interpretado a vida, por meio de uma visão falsa, alicerçada no humanismo, alicerçada no ateísmo, alicerçada no naturalismo, em várias perspectivas cosmológicas. Nesse sentido, eu queria lembrar você que a fé cristã e a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode perder as suas características e comprometer a sua identidade mediante a pressão que a sociedade exerce atualmente sobre a igreja, sobre a nossa fé. Então perceba comigo qual é o conselho do Senhor Jesus Cristo para nós enquanto cristãos. Diz assim, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta-se não para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Existe uma pressão muito forte e intensa para que os valores da sociedade corrompida adentre ao círculo cristão. Alguns costumes, algumas práticas, algumas formas de enxergar a vida e interpretar ela sejam as formas norteadoras da vida cristã. De forma que a igreja, abrindo esse precedente, irá comprometer a própria identidade dela. O que nós temos aqui, proposto pelo Senhor Jesus Cristo, é que todo cristão, todo discípulo, ele é comparado a sal e comparado a luz. De forma que o sal que preserva, conserva e dá o sabor, ele precisa exercer essa funcionalidade. Porque se ele deixar de ser, de ter as suas propriedades, se tornarem tão insípido, já não presta mais. Como diz o Senhor Jesus, só resta ele ser lançado ao solo para ser pisado e então ser ignorado. Semelhantemente também, todo cristão deve agir como luz. E para ser luz, ele precisa iluminar o seu ambiente. Ok? Então, o que Deus espera de mim e de você, é que a gente não permita com que a nossa fé perca o seu sentido, dando lugar a cosmovisões corrompidas, maculadas pelo pecado do homem. Eu me recordo que, tanto no ensino médio, quanto na faculdade, e não faz muito tempo isso, ok? Muitos colegas meus de turma zombavam de mim, dizendo, cara, você como cristão é um cara quadrado, um personagem retrógrado. Você precisa abrir sua cabeça e permitir fazer a leitura da vida de uma forma mais avançada, mais contemporânea. Você parou no tempo e no espaço, diziam eles, tentando me acusar. Mas o fato é que os valores cristãos, eles devem ser preservados pela nossa fé e pela igreja. Então, a santidade sexual, a moralidade cristã, isso não vai ser negociado. E aí, alguns jovens dizem, olha, casar virgem, né, ser honesto, ser politicamente correto, essas coisas aí, ó, isso aí não serve mais para um homem pós-moderno. Não amem o mundo, é a palavra de João, o apóstolo amado, o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Não amem aquilo que é passageiro, efêmero, pelo contrário. Façam exatamente aquilo que Deus os chamou para fazer, seja sal, seja luz, e deixe, então, com que naturalmente a sua fé e o brilho da igreja promova a atenção das pessoas ao nosso redor e assim glorifique a Deus que está nos céus. Querido amigo, querido irmão, que Deus abençoe o seu dia e que você possa, no dia de hoje, ter mais uma oportunidade de manifestar o seu amor a Deus e não amar o mundo. Que Deus o abençoe.